Eu não vou mais pensar em deixar você Porque hoje eu entendi meu sentimento Tanta ilusão me fez perder O rumo de uma vida com você Não me dei, não me entreguei Nem fez valer a pena o nosso amor Foi em vão, tanta paixão Só você, meu amor Agora eu sei, eu vou lutar por você Que fez a minha vida um paraíso Já entendi, tudo que eu fiz foi em vão Com humildade eu peço teu perdão Agora eu sei, eu vou lutar por você Que fez a minha vida um paraíso Já entendi, tudo que eu fiz foi em vão Com humildade eu peço teu perdão É isso que tem que fazer Vou botar em toda a música esse negócio agora Vamos, Pedro! Eu não vou mais pensar em deixar você O que hoje eu entendi meu sentimento Tanta ilusão me fez perder O rumo de uma vida com você Não me entreguei Não me entreguei Não me entreguei Me fez valer a pena o nosso amor Foi em vão, tanta paixão Só você me amou Agora eu sei, eu vou lutar por você Que fez a minha vida um paraíso Já entendi, tudo que eu fiz foi em vão Com humildade eu peço teu perdão Com humildade eu peço teu perdão Agora eu sei, eu vou lutar por você Que fez a minha vida um paraíso Já entendi, tudo que eu fiz foi em vão Com humildade eu peço teu perdão Perdão Perdão